Eu sou casado, mas sou homem 100% E o casamento não tirou nenhum pedaço Pra lhe mostrar que ainda estou inteiro Tem solteiro que não faz o que eu faço Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Também namora, também namora Casado é namorador longe da sua senhora Eu sou casado com uma mulher muito bela Mas não é ela que eu levo pro forró Aonde eu vou é com uma gatinha do lado Tuberculosa quem come num prato só Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Também namora, também namora Casado é namorador longe da sua senhora Ouvi falar que o casado nada faz E o rapaz é quem tem muita potência Fique sabendo tudo que o solteiro tem Casado também tem e com mais experiência Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Também namora, também namora Casado é namorador longe da sua senhora Eita menina, essa história de casado também namora Eu acho pura mentira, viu Também com a senhora aqui do lado, como é que eu vou negar Eu sou casado, mas sou homem cem por cento E o casamento não tirou nem um pedaço Pra lhe mostrar que ainda estou inteiro Não tem solteiro que não faz o que eu faço Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Também namora, também namora Casado é namorador longe da sua senhora Eu sou casado com uma mulher muito bela Mas não é ela que eu levo pro forró Aonde eu vou é com uma gatinha do lado Tuberculosa que come no prato só Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Também namora, também namora Casado é namorador longe da sua senhora Ouve falar que o casado nada faz E o rapaz é que tem muita potência Fique sabendo tudo que o solteiro tem Casado também tem e com mais experiência Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Também namora, também namora Casado é namorador longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Também namora, também namora Casado é namorador longe da sua senhora Eita porrazão! Música Eita porrozão Isso é Diego Café, meu irmão Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Só no swinga Pode balançar, pode balançar Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, acho que levei um zero O louco tô quem falou E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, acho que levei um zero O louco tô quem falou E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não O cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não O cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Música Eita porrazão Vem chegando mais sucesso aí E essa é da Santinha, hein Bicete no café, meu irmão Cê tá via um cachaceiro, desiste de pé de balcão Resolveu ser safoneiro na nossa região Fã junto de convida, pegou fama no sertão No lugar onde passava de tão ruim que ele tocava Servia de mandação Fã, 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 fã Fã, 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 fã Fã, 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 fã A poeira levantando e os cavabepum gritando Dizendo a coisa do bom Fã, 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 f Tocava de oito eixado mas a música não saia O triângulo era um arame e a pancada não tinha Na bomba sem compasso e ritmo ninguém ouvia Pois o couro era rasgado, o povo agarrado sem saber pra onde ia Fom, 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 fom Fom, 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 fom Fom, 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 fom A poeira levantando e os cavavebos gritando dizendo aconjuto bom Fom, 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 fom Fom, 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 fom Fom, 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 fom A poeira levantando e os cavavebos gritando dizendo aconjuto bom Fom, 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 fom Cetábia um cachaceiro, desiste de pé de balcão Resolveu ser sanfoneiro na nossa região Conhecido Chico Vida pegou fama no sertão No lugar onde passava de tão ruim que ele tocava servia de mangação Fom, 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 fom Fom, 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 fom Fom, 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 fom Dizendo aconjuto bom Fom, 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 fom Fom, 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 fom Fom, 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 fom A poeira levantando e os cavavebos gritando dizendo aconjuto bom Tocava de ou fechado mas a música não saia O triângulo era um arame e a pancada não tinha Zabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia Pois o cor era rasgado o povo agarrado sem saber pra onde ia Fom, 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 fom Fom, 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 fom Fom, 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 fom A poeira levantando e os cavavebos gritando dizendo aconjuto bom Fo, 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 fo Vamos lá no motel calango Se a moita se balança, tem gente dentro se amando Se a moita se balança, tem gente dentro se amando Pode balançar, pode balançar Festa de interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Se tem uma moitinha, mulher, tu vai entrando Vou só observar, se não tem ninguém olhando Pegue minha camisa, vai forrando o chão Não tem cama box, cuidado com formigão Não tem espelho no teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com uma cara de safado Eu disse vamos lá no motel calango Vamos lá no motel calango Se a moita se balança, tem gente dentro se amando Vamos lá no motel calango Se a moita se balança, tem gente dentro se amando Olha a festa de interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Se tem uma moitinha, mulher, tu vai entrando Vou só observar, se não tem ninguém olhando Pegue minha camisa, vai forrando o chão Não tem cama box, cuidado com formigão Não tem espelho no teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com uma cara de safado Eu disse vamos lá no motel calango Vamos lá no motel calango Vamos lá no motel calango Se a moita se balança, tem gente dentro se amando Vamos lá no motel calango Vamos lá no motel calango Vamos lá no motel calango Se a moita se balança, tem gente dentro se amando Vamos lá no motel calango 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 Olha que fala pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar só amor Chego em casa, tá pelada, na cama de camisola, quem comanda é você Vem, eu tô solteiro e mais nada, quem comanda é essa parada, tô doidinho pra te ver Olha que fala pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar só amor Vem! Vem, eu tô solteiro e mais nada, tô doidinho pra te ver, é, 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 é amor, vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor, vou te dar só amor Chego em casa, tá pelada, na cama de camisola, quem comanda é você Vem! Eu tô solteiro e mais nada, quem comanda é essa parada, tô doidinho pra te ver Chego, 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 chego Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor, vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer, é, 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 amor, vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar só amor Vem danada, vem Só no pocadão, só no pocadão Isso é dia do café, meu irmão E vamos de mais sucesso assim, ó Baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro Whatsapp, sempre congestionado Fim de semana, não fico parado Mas se tem balada eu vou Eu vou, eu vou, se não tiver eu corro atrás Uma boa parra, gosto É bom demais Chegou o fim de semana, se não tiver nós faz Raparigueiro eu sou E nunca vou mudar Mas onde eu vou, tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Você sabe como é, a carne é fraca Não aguento ver mulher Raparigueiro eu sou E nunca vou mudar Mas aonde eu vou, tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Você sabe como é, a carne é fraca Não aguento ver mulher Maladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro Whatsapp, sempre congestionado Fim de semana, não fico parado Mas se tem balada eu vou Eu vou, eu vou, se não tiver eu corro atrás Uma boa parra, gosto É bom demais Chegou o fim de semana, se não tiver nós faz Raparigueiro eu sou E nunca vou mudar Mas aonde eu vou, tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Você sabe como é, a carne é fraca Não aguento ver mulher Raparigueiro eu sou E nunca vou mudar Mas aonde eu vou, tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Você sabe como é, a carne é fraca Não aguento ver mulher E vamos mais um sucesso senhor Eita sucesso gostoso Pode balançar senhor Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo é pra se abraçar Você com laqueiro no cabelo e um vestido rodado E aquelas aláguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar Mas que você se esquivasse eu tinha certeza Que no fim do baile na minha lampreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a pesa memútil Eu lhe apertava e olhava a seu gosto Dentro do confete querendo pular Eu todo cheiroso a lancasta e você a janel Eu era um menino mas fazia o papel O homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse eu tinha certeza E no fim do baile na minha lampreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar em tua casa em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia mas nem se falava Pois dos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia só depois de casar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Eu sempre querendo se abraçar Eita porrazão Pode balançar Pode balançar Isso é Diego Carvel, meu irmão Sorrelành Isso é Diego Carvel, civil Hoje eu vou, hoje eu vou Saí com uma mulherada, onde eu tô que tô Hoje eu vou, hoje eu vou O uísque mulher bonita pode chamar que eu vou Hoje eu vou, hoje eu vou Saí com uma mulherada, hoje eu tô que tô Hoje eu vou, hoje eu vou O uísque mulher bonita pode chamar que eu tô Não tô apaixonado, só ando no cabaré O uísque mulher bonita aqui derrama no pé Tem um carrão da hora, só ela é meu companheiro Posso o dia inteiro vivendo no desmanteio Não sou apaixonado, só ando no cabaré O uísque mulher bonita aqui derrama no pé Tem um carrão da hora, só ela é meu companheiro Posso o dia inteiro vivendo no desmanteio Hoje eu vou, hoje eu vou Saí com uma mulherada, onde eu tô que tô Hoje eu vou, hoje eu vou O uísque mulher bonita pode chamar que eu tô Hoje eu vou, hoje eu vou Saí com uma mulherada, onde eu tô que tô Hoje eu vou, hoje eu vou O uísque mulher bonita pode chamar que eu tô Hoje eu vou, hoje eu vou Saí com uma mulherada, onde eu tô que tô Hoje eu vou, hoje eu vou O uísque mulher bonita pode chamar que eu tô Hoje eu vou, hoje eu vou Saí com uma mulherada, onde eu tô que tô Hoje eu vou, hoje eu vou O uísque mulher bonita pode chamar que eu tô Não tô apaixonado, só ando no cabaré O uísque mulher bonita aqui derrama no pé Tem um carrão da hora, só ela é meu companheiro Posso o dia inteiro vivendo no desmanteio Não tô apaixonado, só ando no cabaré O uísque mulher bonita aqui derrama no pé Tem um carrão da hora, só ela é meu companheiro Passo o dia inteiro vivendo no desmanteio Hoje eu vou, hoje eu vou Saí com uma mulherada, onde eu tô que tô Hoje eu vou, hoje eu vou O uísque mulher bonita pode chamar que eu tô Hoje eu vou, hoje eu vou Saí com uma mulherada, onde eu tô que tô Hoje eu vou, hoje eu vou O uísque mulher bonita pode chamar que eu tô Hoje eu vou, hoje eu vou Saí com uma mulherada, onde eu tô que tô Hoje eu vou, hoje eu vou O uísque mulher bonita pode chamar que eu tô Volta pra mulher, volta pra mulher Eita porrazão, isso é dia com café, meu irmão Pode balançar, pode balançar E essa é pra tocar em todos os paredões Pego o meu carro, bota um aro 18 rebaixado O pancadão tocando, aqui a gente volta pra moer Volta pra moer, a gata me ligando No zap, o zap, o grupo tá bombando Hoje é desmatelo, busque Red Bull e muito gelo Meu senhor! Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Pego o meu carro, bota um aro 18 rebaixado O pancadão tocando, o pancadão tocando O pancadão tocando, aqui a gente volta pra moer Volta pra moer, a gata me ligando No zap, o zap, o grupo tá bombando Hoje é desmatelo, busque Red Bull e muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora, bebê, vamos tocar o terror Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, 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 bebê, vamos tocar o terror Pode balançar, pode balançar Isso aí tem um café, meu amor Uh, 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 bora, bebê, vamos tocar o terror Já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já estou me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olha pra trás, já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olha pra trás, já fui embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olha pra trás, já fui embora E 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 quando olha pra trás, já fui embora Eita, porrazão! Oh, que pereraquinha safada Não sei o que fazer com essa malvada Quando ela chega em meu quintal Primeiro que ela faz é com lá no meu varal Oh, que pereraquinha safada Não sei o que fazer com essa malvada Quando ela chega em meu quintal Primeiro que ela faz é com lá no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ficar outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te entregar Quero brincar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá pulando no meu pé A perereca da vizinha tá pulando no meu pé A perereca da vizinha tá nadando no meu rio A perereca da vizinha tá sentada no meu rio A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Oh, que pereraquinha safada, não sei o que fazer com essa malvada Quando ela chega em meu quintal, o primeiro que ela faz é pular no meu varal Oh, que pereraquinha safada, não sei o que fazer com essa malvada Quando ela chega em meu quintal, o primeiro que ela faz é pular no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei, quero todo dia brincar outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara É, é, a perereca da vizinha tá pulando no meu pé É, é, a perereca da vizinha tá pulando no meu pé E, e, a perereca da vizinha tá nadando no meu rio E, a perereca da vizinha tá nadando no meu rio Vem comigo assim Ó, ó, a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Ó, ó, a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Ó, ó, ó Uh, 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 a perereca da vizinha foi embora Uh, 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 a perereca da vizinha foi embora pro sul, pro sul A perereca da vizinha foi embora pro sul, perto do sul Ó, ó, ó Ó, ó, ó Vem com mais sucesso aí, hein Pode balançar Eita, porrazão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja com a galera Mas fique com o truco gasto aqui, não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida esse chantão que nós adora Eita, que lapada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, bisque pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, bisque pinga e cerveja Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja com a galera Mas fique com o truco gasto aqui, não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida esse chantão que nós adora Desce uma rodada de cerveja com a galera Mas fique com o truco gasto aqui, não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solte a batida esse chantão que nós adora Eita, de lapada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, de lapada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, de lapada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Isso é Diego Café, meu irmão Eita, de lapada de forró Ah, isso eu tô pagando Isso é Diego Café, meu irmão Pode balançar, pode balançar Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me passa essa caridade, graça Não quero demora Pago uma bebida quente Uma cerveja gelada O meu cavalo já chegou Vou correr na vaqueijada Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me passa essa caridade, graça Não quero demora Pago uma bebida quente Uma cerveja gelada O meu cavalo já chegou Vou correr na vaqueijada Eu quero uma mulher bonita Que saiba dançar forró Que é pra lá, chega pra cá Que é pra eu não ficar só Ô garçom, venha depressa Eu tô morrendo de vontade Traga logo uma cachaça Alô meu garçom Alô meu garçom Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me passa essa caridade, graça Não quero demora Pago uma bebida quente Uma cerveja gelada O meu cavalo já chegou Vou correr na vaqueijada Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me passa essa caridade, graça Não quero demora Pago uma bebida quente Pago uma cerveja gelada O meu cavalo já chegou Vou correr na vaqueijada Eu quero uma mulher bonita Que saiba dançar forró Que é pra lá, chega pra cá Que é pra eu não ficar só Ô garçom, venha depressa Eu tô morrendo de vontade Traga logo uma cachaça Me passa essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me passa essa caridade E essa vai pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Eita, porrazão gostoso, menino E o setinho com café, meu irmão Fazendo porrazão gostoso pra vocês Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada, minha solidão é minha companheira No volante, eu pensando nela, eu canto assim Vai caminhando e rodando, não pare pra nada Na velocidade, não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo É só melodia Na minha parte da gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a cozinha, eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando, ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhando, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade, não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo É só melodia Na minha parte da gente ouvia E ficou gravada no meu coração Vai caminhando, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade, não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo É só melodia Na minha parte da gente ouvia E ficou gravada no meu coração Ei, machão Pode balançar Pode balançar Eita, porração Isso é Diego Cabelo, irmão Bota pra moer E essa é de fogo, hein? Vem, senhor Toma o uísque, red, pulo No posto de gasolina Toma os braços da menina Eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber Hoje eu vou embriagar Eu vou abrir o meu gravão Pra galera balançar Toma o uísque, red, pulo No posto de gasolina Eu tô nos braços da menina Eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber Hoje eu vou embriagar Eu vou abrir o meu gravão Pra galera balançar Galera da latinha Bate palminha Galera do litrão Levante a mão Convida a mulherada Pra curtir borró Dançar agarradinho O pancadão é bem melhor Galera da latinha Bate palminha Galera do litrão Levante a mão Convida a mulherada Pra curtir borró Dançar agarradinho O pancadão é bem melhor Pode balançar Pode balançar Pode balançar Toma o uísque, red, pulo No posto de gasolina Eu tô nos braços da menina Eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber Hoje eu vou embriagar Eu vou abrir o meu gravão Pra galera balançar Toma o uísque, red, pulo No posto de gasolina Eu tô nos braços da menina Eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber Hoje eu vou embriagar Eu vou abrir o meu gravão Pra galera balançar Galera da latinha Bate palminha Galera do litrão Levante a mão Convida a mulherada Pra curtir borró Pra curtir borró Dançar agarradinho O pancadão é bem melhor Galera da latinha Bate palminha Galera do litrão Levante a mão Convida a mulherada Pra curtir borró Com Diego Café O pancadão é bem melhor Galera da latinha Bate palminha Galera do litrão Levante a mão Convida a mulherada Pra curtir borró Com Diego Café O pancadão é bem melhor